Continuando a contar as histórias de Final Fantasy, agora vem o 3, e o último pro entendinho, que às vezes é confundido com o 6 por causa daquela história de não ter saído inicialmente na América. Eu joguei a versão inicial e morri na primeira dungeon, e nunca mais tentei de novo. Por sorte, existe o remake de DS, versão que usei majoritariamente nesse vídeo, só que também existem as mobiles. O ruim do DS é que eu também desisti dele quando joguei pra fazer o vídeo original. Mas, finalmente, depois de muito tempo, eu posso dizer que terminei Final Fantasy III. Agora só falta o 8 dos 10 primeiros. O motivo de eu ter desistido foi a imensa, terrível e lenta quantidade de inimigos e batalhas aleatórias. A lentidão é uma atrocidade e fechar-me requeriu muita força de vontade. Em relação ao original, o remake muda bastante, mas são alterações extremamente necessárias. Final Fantasy III se parece muito mais com 1 do que com 2, e segue muita receita antiga da franquia. Cavaleiros da Luz, cristais elementares, 4 heróis sem nome ou origem, que no remake muda os dando nome e breves histórias, mas raramente vai além disso. Na maior parte dos eventos, o time age mais como um espectador, sem ter que interagir muito com os eventos que estão se desenrolando ao seu redor. Um papel bem mais passivo, o personagem tal diz que tem que fazer tal coisa, você faz tal coisa. Como eu disse quando falei de Final Fantasy II, eu gosto muito mais quando você tem nomes e histórias pra cima de cada personagem, enquanto o 3 foi feito naquela linha de pensamento de você criar a personalidade dos heróis. O remake veio no meio a meio, ela dá os nomes e a ideia geral de cada personalidade, mas não vai muito além disso. Apenas raras cenas mostram os heróis agindo individualmente, a introdução é a melhor delas. Foi um bom esforço de toda forma, só não é lá o meu gosto pessoal. Uma coisa notável é como ele, saindo pra DS, deve ser um dos jogos mais preguiçosos dentro da segunda tela. Às vezes aparece no Mava Mundi, mas quase sempre é só uma tela preta. O maior ponto de venda do game é ser o primeiro a introduzir o sistema de classes, coisa que vários outros jogos da franquia reutilizaram, e realmente é a maior inovação vinda de Final Fantasy III. Onde os personagens podem adotar várias funções diferentes, e que podem ser trocadas entre uma batalha e outra, tipo, um curandeiro pode virar um cavaleiro em segundos, um ladrão pode virar um monge na hora que desejar. Classes são obtidas aos poucos e não muito customizáveis por claras limitações da época. Não são tão elaboradas, é o que eu quero dizer. Elas fazem coisas básicas cada uma. Mas ainda é legal ter esse poder de mudar as habilidades e estrategar. Infelizmente, trocar de classes não é algo muito incentivado. Elas vêm em conjuntos, em quatro pontos do jogo, e tem um certo período de penalização entre uma classe e outra, quando você quer trocar, que dura cerca de dez batalhas. Não sei por que botaram isso, não sei se foi pra remover algum tipo de exploração dessa mecânica, mas se foi o caso, colocaram da pior forma possível. Tipo, é um jogo com várias classes e você quer usar várias classes. Se você quer usar certa classe contra certo chefe, você deveria só poder usá-la e não ter que fazer dez batalhas pra isso. E não é nenhuma limitação, porque se você quer fazer uma troca entre uma batalha e outra, você pode. Só tem que ficar girando dez vezes em círculos entre isso, que é uma perda de tempo enorme. Ter várias classes também remove um pouco da individualidade de cada personagem. Por sorte, isso não afeta o jogo de nenhuma forma, mas afeta outros jogos dessa franquia. No original, talvez. Quando você se apega com um personagem com uma classe, deve ser difícil você imaginar ele com outra. No remake, por terem nomes e histórias, e ter um design levemente diferente pra cada classe, resolve muito esse problema. Eu ainda recomendo você focar cada personagem em uma coisa só, tipo, esse aqui é o curandeiro, esse aqui é o tanque, esse aqui é o atacante, esse aqui é magia negra, pra dar mais individualidade, mas não é um problema que eu tive. Na versão original, vários personagens se uniam à equipe, mas sem nenhuma função, nem aparecendo em lutas. O remake conserta isso, usando como suportes, que não aparecem no time, mas entre um turno e outro usam uma magia ou uma habilidade. Em geral, eu acho que Final Fantasy III forma um game de ok pra ruim, mas por tarda uma das séries mais famosas de RPGs, ela acaba sendo esquecível e seu maior fator de inovação é mais identificado com Final Fantasy V. Vira um jogo sem muitas coisas próprias. A estruturação é muito igual do 1, nem personagens existem até o remake, introduz os Moogles, só que não são marcantes aqui, sendo lembrados mais em outros jogos. Eu já falei das classes? E sério, acho que a coisa mais diferencial pra mim são inimigos que podem agir duas vezes no turno. Originalmente, os personagens são conhecidos como Onion Knights, Cavaleiro Cebolas, que é o nome da classe original em japonês, que foi trocada pra freelancer que faz bem mais sentido. E deve ser a imagem mais identificada com Final Fantasy III, que ironicamente nem aparece no remake. É um outro protagonista com outro nome e Onion Knight é apenas uma classe secreta que você libera. A experiência que eu tive com o jogo foi de realmente estar gostando até mais ou menos a metade, onde eu fiquei realmente entretido e curioso pra ver onde é que as coisas iam dar depois do primeiro grande mistério ser revelado. Mas logo depois eu fiquei entediado com longas sessões de dungeon sem acrescentar muito ao enredo, o que dura até quase a reta final da jornada. Por isso que eu larguei o game, mas dessa vez eu rejoguei, e tenho que falar, as batalhas aleatórias são terríveis. Se tivessem removido pela metade ainda seria muito. E esse é o ponto que mata o jogo realmente, especialmente na segunda metade. Só que se eu tiver que falar qual o melhor ponto de Final Fantasy III, sem dúvida pra mim é a história. A mais complexa dos três primeiros, que veremos agora com a história completa de Final Fantasy III. Havia uma civilização próspera e tecnologicamente avançada, mas não se sabe muito dela. Tudo foi perdido. São chamados apenas de ancientes. Eles, por alguma razão, criaram um desequilíbrio entre luz e trevas. O mundo ficou inundado em luz. Quatro jovens foram nomeados como Cavaleiros das Trevas, que buscaram equilíbrio removendo essa luz excessiva. Algum tempo após isso, a civilização dos ancientes desapareceu. Foi profetizado que isso se repetirá. O mundo novamente entrará em desequilíbrio, só que dessa vez um de trevas, onde nascerão os Cavaleiros da Luz para tirar esse excesso. Um terremoto acaba de acontecer. Foi profetizado que esse era apenas o começo. O grande tremor de terra que engoliu os cristais e trouxe monstros às profundezas foi apenas um alerta para o que estava para vir. Algo realmente estava por vir. Insondável, sinistro e repleto de sofrimento. Mas a esperança ainda não estava perdida. Quatro almas serão abençoadas pelos cristais, com a luz e tudo começará. A aventura começa com um jovem caindo em um buraco. Esse é Lunette, filho adotivo dos anciões da Vila de Ur. Devido a sua curiosidade, ele acabou se metendo nessa situação. Bem pouco depois, ele é atacado por um Goblin. E explorando a caverna, o jovem se encontra com um cristal gigantesco, o Cristal de Vento. Mesmo sendo azul, não verde. Só que antes de poder fazer qualquer coisa, ele é atacado por uma tartaruga gigante, que conseguiu resistir bastante. Ao passar pelo desafio, o Cristal fala que Lunette é um escolhido para trazer esperança a essa terra de escuridão. Que deve restaurar o equilíbrio ao mundo e deve procurar outros que nem ele. Só que não fala exatamente como fazer isso, então o garoto fica só boiando. Retornando à cidade natal, o ancião fala a Lunette que ele sentiu o encontro dele com o Cristal, e que agora ele deve sair numa jornada pelo mundo para cumprir o seu dever. Ainda na cidade, ele encontra seu melhor amigo sendo bulinado por três clones. Esse é Ark, também um órfão dessa vila, só que ao contrário de Lunette, ele não é um aventureiro, ele apenas estuda, e sai da vila sozinho para provar sua coragem. Seguindo a Sul, vem a vila de Casos, onde os dois se encontram. Eles se juntam e percebem que a localidade está sendo amaldiçoada, por Jim, que estava sendo selado na caverna selada. Nome super original, por sinal. O terremoto quebrou o selo, e a maldição fez com que toda a vila virasse rabiscos, ou fantasma, como eles mesmos se chamam. Um deles se chama Sid, que está aparecendo cada vez mais cedo, da próxima vez só falta aparecer na introdução. Ele empresta sua aeronave em troca de ajuda, quem dera eu ganhasse uma nave assim. Sid também fala que a maldição pode ser quebrada com o anel de Mithril, que o ferreiro local Taka fabrica. O ferreiro não é exceção, também está sendo amaldiçoado, e sua aprendiz está sumida. O comércio local também não vende itens, já que estão mortos por dentro. Parece que alguém não sabe como é que o capitalismo funciona. Escondida nas areias do deserto ao lado, está a aeronave. E dentro dela, Hethia, filha do ativo do ferreiro, que fugiu por causa do intenso treinamento pelo pai forçar ela demais a querer que vire uma ferreira como ele. Mas por acaso, ela acabou escapando da maldição por pura sorte. Ela ajudou o ferreiro a criar parte da aeronave de Sid, mas não é capaz de criar o anel de Mithril sozinha. Mas o pai dela já tinha forjado um anel desses para o rei. E com ele, talvez seja possível quebrar essa macumba. Hethia se junta a dupla. A nave não era capaz de voar por montanhas altas. Então foram ao reino de Sassun, onde são recebidos por um jovem cavaleiro, Ingos, que fala que o castelo sofreu a mesma maldição da vila de Carlos. Ele escapou porque estava fora na hora do incidente. Ao falarem do anel de Mithril, o cavaleiro arruma uma conferência com o rei que já havia virado um fantasma. E o anel estava em posse da princesa que desapareceu pouco antes da maldição começar. Aham, a princesa é culpada. Brincadeira, ela saiu por conta própria para tentar selar Dijin de novo. Por ordem do rei, Ingos entra no time para salvar Sara, a princesa. E mesmo sendo um cavaleiro real que treinou a vida toda para ganhar a confiança do rei e proteger a princesa, tem praticamente os mesmos status da garota e o nerd do livro. Os quatro vão de nave para a caverna selada, que não está mais selada, só que também não dá para chamar de caverna aberta, não soa legal. Os inimigos estão em outro nível, tornando a tarefa extremamente difícil. A princesa não estava muito longe do início, por sorte, já que se tivesse, talvez tivesse morrido. Meus parabéns por não serem defesa, mas não precisava ser idiota no lugar, né Sara? Quando os encontra, a princesa dá o plano bem razoável de os acompanhar até o vilão, que quer dizer usá-los como um escudo de carne porque ela fica atrás de todo mundo e não luta. Apenas usa uma magia ou outra. Mas pelo menos cura, então dá para relevar, bem seu sistema de suporte que o jogo usa. Chegando a Dijin, Sara usa o Anel de Mithril e de repente... Nada acontece. O gênio do mal, ou seja lá o que era para ser, se infundia cada vez mais com a escuridão da terra e evoluir ao ponto de não ser mais fraco ao poder do anel. Mas como todo pokémon cabe numa pokébola depois de uns tapinhas, Dijin, depois de umas porradas, enfraqueceu o suficiente para poder ser capturado pelo anel. De repente, então, os quatro desaparecem. São teleportados à sala do cristal de vento. É dito que eles são os quatro cavaleiros da luz. Hum, já vi esse filme antes. E devem trazer esperança e equilíbrio à terra contra a escuridão. Fala para procurarem os outros três cristais e extrair a força deles. Então, dá seu último poder. A habilidade dá um trabalho para esses quatro freelancers. Agora eles podem escolher entre cavaleiros, ladrões, monges, red, black e white mages. Ou continuar como freelancers, né? Nunca se sabe. São as primeiras classes de Final Fantasy 1. Voltando ao castelo, eles percebem que Sara conseguiu voltar sozinha sem morrer. Ela joga o anel numa fonte, de alguma forma, e se espalha cura para toda a região, removendo a maldição de todos. Falando com o rei, eles dizem que tem que sair para viajar o mundo e cumprir o dever que tem como cavaleiros da luz. Incluindo o Ingos, que, não sei como, a classe inicial dele era freelancer e não cavaleiro, sendo que ele era literalmente isso. O rei, por ter salvo sua filha, lhe dá um magnífico prêmio, o tesouro mais importante do reino. Uma valiosíssima canoa. Para seguir a viagem. Eu esperava um presentinho melhor, né, rei? Voltando a casos, Héfia é barrada de seguir a aventura por seu pai. Cid lhe dá a aeronave, mas só pede uma carona de volta para sua casa, na cidade de Kanan. E se junta o time como um suporte, lutando de trás. Meio como o Sara fez antes, só queria dar uma aeronave de graça, né? Dentro dela, eles descobrem que Héfia foi junto escondida. Eles estão presos pelas grandes montanhas, e eu tenho a brilhante ideia de jogar a nave contra um rochedo gigante e a explosão o destruir. Deu certo, mas é meio overkill pra mim. Precisava de tudo isso, o dinamite não resolvia. Ou, sei lá, escalar a montanha, que assim pelo menos não perderiam a nave. Por bem ou por mal, eles explodem tudo, completamente destruindo a nave. Mas pense pelo lado positivo, pelo menos eles têm uma canoa. Assim, os quatro iniciam sua grande aventura, onde percorrerão todo mundo pra cumprir seu destino. Lunette é o típico protagonista, sendo corajoso e justo, mas extremamente impulsivo, e não muito planejador e tranquilo demais. Ele adora ajudar e ver todas as pessoas como iguais. Arki é o estudioso, bem sábio e na busca por mais conhecimento. Mas está embaixo do Shima, e não sabe se defender sozinho, além de ser tímido, mas além disso ele é extremamente gentil com todos. F é a mais energética e agitada, quem mais fala provavelmente, e tende a dar mais opinião e repreender os outros ao ver algo errado. Ingos é o contrário de Lunette, muito mais sério, planejador e formal, que não gosta de expor muito suas emoções, além de ser um pouco mais velho que os outros. A princesa Sarah tinha claros sentimentos amorosos por ele, enquanto ele provavelmente também os tinha, mas pela personalidade não os demonstra, agindo apenas como cavaleiro. Kanan estava logo ali e descobrimos que a mulher de Cid está doente e pode ser curada com um elixir que está num baú nessa mesma cidade. Cid fala para procurar um tal de rei Argus que quiser uma nave nova, já que ele só criou o casco da nave, o rei que criou o mecanismo. Na mesma vila, há uma garota adoecida, Selina. Só que não é nada sério, só amor. Ela fala que seu amado subiu uma montanha perigosa ao lado, onde reside um dragão. Por nenhuma razão aparente, o grupo decide ajudar, mas falando com outros habitantes, é dito que ele tem a magia mini que pode ser usada para ir à vila dos gnomos. Lá se deparam com o Bahamute, o dragão que os leva a seu ninho para se evite ração às filhotes. Aqui se encontra com um tal jovem, Dash, que sofre de amnésia. Tipo, ele se lembra do tempo que passou na vila com Selina, ele só não lembra da origem dele, só que sabe o nome e que tem cumprido uma missão. Então vira novo suporte. Eles conseguem fugir de Bahamute e descer a montanha, só que estavam bem longe da vila. Com a magia mini, era possível entrar na pequena vila dos gnomos. Ela era chamada de Tosus, onde o caminho de volta era guardado na casa de um doutor, só que estava envenenado. O curando com um simples antídoto, ele libera o caminho que dá na fortaleza dos vikings. Eles costumavam navegar pelo mundo, mas ficaram presos em um pequeno lago, já que o dragão marinho bloqueia sua passagem. O rei viking, engraçado pensar como é que os bárbaros têm uma monarquia, fala que se derrotar o dragão, ele dará a Enterprise, um barco de presente. Do lado de fora, está a perfeita tentação de pegar o navio e derrotar o dragão, mas o jogo ativa sua carta armadilha, e o dragão não pode ser derrotado nesse ponto, me fazendo perder todo o progresso que eu não tinha salvado. Mas ok, fazendo tudo de novo até aqui, deve-se ignorar o barco e seguir a trilha até o fim do caminho onde tem um templo. Lá estava a estátua do Neptodragão, com o olho de cristal faltando. Eles usam o mini de novo pra encolher e entrar na boca da estátua, apenas pra descobrir que um rato roubou o olho. E aí vem a boss battle mais importante de todas, o grupo versus uma ratazana. A brincadeira de Zelda mini Shikap acaba, e eles devolvem o olho ao dragão. Que agradece os guerreiros da luz por isso, o Dash não é um. O olho era como se fosse a alma dele, e sem ele não conseguia controlar sua forma física, por isso que estava aterrorizando os vikings. Provavelmente ele caiu por causa do terremoto e o rato só jogou pra dentro. Ele dá as presas da água, um item que será muito importante um dia. Os vikings cumprem com sua palavra e dão barco, onde uma larga porção do mundo é liberada agora. A norte é achado o castelo Argus, que Cid tinha mencionado, mas estava completamente deserto. Uma outra cidade acessível agora é Toku, onde todos têm medos do soldado do rei Argus. Explorando mais o mundo, é achado uma floresta com chocobôs que servem como uma ótima montaria. E o mais importante de tudo, indo a qualquer bordo do mapa, o time percebe que todo mundo é uma gigantesca ilha flutuante. Voltando a explorar as proximidades do castelo de Argus, acharam a ravina de Gulgan, onde vive um povo capaz de fazer várias profecias. E um sábio fala para ir em a torre de Owen, onde Dash encontrará seu destino. O único acesso era mergulhando para uma passagem estreita, e por isso receberam a magia Toad, que transforma em sapos. A torre era alta, mas não exatamente longa. Após nove andares sendo constantemente ameaçado por uma voz sinistra, o grupo chega ao topo, onde encontra uma medusa. Uma batalha difícil acontece, onde muitos acabam virando pedra. Os cinco vencem, mas a torre está prestes a explodir. Por clichês, Dash lembra de sua missão justamente agora. Ele e seu pai construíram essa torre, que é responsável por manter todo o continente flutuante flutuando, e sem ela tudo cairia. Ele deveria acordar quando alguma ameaça ocorre, só que isso dura tanto tempo que ele dormiu demais e perdeu as memórias. Péssimo trabalho. Dash também revela ser um ancient, a civilização antiga que governou o mundo, e, além de ancião inglês, não sabem muito mais dela. Para estabilizar de novo a torre, ele precisa pular dentro do forno e consertar sei lá o que lá dentro, mas... Por que botaram algo consertável dentro do fogo? O fogo era só para queimar as coisas. Ele dá um triste adeus para o time e pula lá dentro morrendo. Em seu último momento, ele os teleporta de volta para o barco e fala para ir até os anões buscarem o Cristal de Fogo, um redemoinho que tapava a passagem para a outra parte do continente sombre. Ele devia estar sendo afetado pela torre. Para chegar ao novo Cristal, era preciso romper um selo com dois chifres de gelo que os gnomos possuíam. Mas, infelizmente, um tal de Gutsku roubou um deles e fugiu para debaixo d'água. Virando um sapo de novo e dando uma coça nele, foi possível recuperar o chifre, mas ele apenas se escondeu nas sombras até reunir os dois. Então ele apareceu e roubou os dois de uma vez, indo diretamente ao Cristal. Ele pretendia o roubar e absorver seus poderes. E acaba quebrando o selo, algo que o time teria que fazer de toda forma, então valeu. Passando por todo esse magma, ele chega até Gutsku, que absorveu o poder do cristal para virar um dragão, fraco a gelo. Assim, o cristal de fogo, como o de vento, lhe concede sua bênção, liberando novos trabalhos, incluindo britânico, Robin Hood e Ice Climber. O time volta à vida dos anões, apenas para devolver os chifres, mas ao sair, um habitante que fugiu de Toko em suas últimas forças, há vida que estão sendo raptados e forçados a trabalhar como escravos para o rei Argus. Ele fala que a fraqueza do inimigo é um estudante classe que acabou de liberar, um raro caso onde o estudante foi útil. E nem exatamente verdade, mas a classe ajuda. Estranho se random saber disso. Ao chegar em Toko, os quatro desmaiam e são presos por homens de Hengs, o antigo conselheiro do rei Argus. Ele era bem leal e respeitado, até do nada usar artes obscuras, o trair e tomar o trono do reino. Ele o jogou na masmorra, que na verdade era uma árvore anciã. Entre outros escravos, estava o próprio rei Argus. Eles conseguiram achar uma brecha na parede para usar mini e passar. Assim vão até Ren, que planeja dominar o mundo. Ele luta com a habilidade de alterar a eficiência elemental para cada status, a cada turno. Por isso que estudantes são só fraqueza, já que eles são capazes de ver o ponto fraco do inimigo. A magia Libra de nível 4 faz a mesma coisa. Não é obrigatório usar um estudante para vencer, só é ajuda. Após a luta, a árvore anciã revela que está viva e foi deslocada por Ren até um deserto. Mas agora que ele foi derrotado, ela voltará a florescer no seu local de origem. A árvore fala para sair do continente voador e ir para a superfície o mais rápido possível, já que a próxima chance de salvar o mundo será só daqui a mil anos. Finalmente, é revelado tudo. Há 10 anos atrás, Sid pilotava uma nave e depois de passar por uma turbulência em uma nuvem estranha, acabou se acidentando, onde quase todos morreram. Apenas ele e 4 crianças sobreviveram e, quanto perceberam, estavam no continente voador. As 4 crianças são nossos 4 heróis, que foram adotadas por suas respectivas famílias. Só é estranho ninguém ter lembrado que isso aconteceu. A Wiki diz que eles têm 14, se eu caísse de um avião com 4 anos de idade, eu acho que eu lembraria de alguma coisa. Ou pelo menos, sei lá, meus pais morrerem. Mas sei lá, né? Acho que não é demais esperar que pelo menos uma a cada 4 pessoas se lembrem do dia que viraram órfãos. Mas tanto faz. a história faria muito mais sentido se o acidente acontecesse uns 12 anos atrás em vez de 10. Mas sei lá, vai que Cid só arredondou. Cid também fala que não faz a menor ideia do que aconteceu com a superfície durante esse tempo todo. Voando de nave até a superfície do mundo, é visto que ela foi totalmente coberta por escuridão. Ou pelo menos quase totalmente. Em uma pequena ilha, tem um barco encalhado com uma jovem doente. Mas nada que uma poção não resolva. Ela é Arya, o novo suporte do grupo. Uma sacerdotisa do Templo da Água que se feriu tentando fazer tudo voltar ao normal. Seu objetivo é restaurar o Cristal da Água. Também é descoberto o que exatamente está acontecendo na superfície. Após tudo ser coberto por escuridão, o tempo parou. Eles vão no templo, pegam um fragmento do Cristal que quebrou e juntam ao original. Tudo ocorre como planejado tirando o fato de Arya sempre usar Protect quando você claramente precisa que ela use a Kuri. A jovem reza segurando o fragmento do Cristal de Água para que ele recupere seu brilho. Agora, os Cavaleiros da Luz precisam apenas mergir sua luz com o do Cristal. Nessa hora, o Kraken tenta dar um ataque surpresa em Lunette e Arya o salva, mas cai incapacitada no chão. Kraken foi enviado por Shand, um poderosíssimo mago mas que não sabem muito dele ainda. Apenas que foi responsável por enviar outros inimigos assim como Medusa e Ren. Infelizmente, a Arya não suportou, mas a luz voltou ao Cristal e o feitiço fez o tempo voltar a fluir. O time entra em coma por três dias e acorda na cidade de Amur. Eles notam que nenhuma pessoa percebeu que o tempo parou. Dá, né? O tempo parou. Durante o coma, tem uma visão onde alguém fala para procurar um tal de Doga em ordem de derrotar Shand. E finalmente recebemos as classes legais. Dragun, Cavaleiro Negro, Viking, Invocador e Bardo. A nave barra navio foi roubada por Goldor, um milionário fascinado por ouro que também possui um cristal. Ele sabe como os Cavaleiros da Luz são fascinados por cristais e não quer perder o seu, então coloca obstáculos no caminho deles, como prender a nave. A mansão tinha uma proteção natural de um pântano, que a propósito, se tentar passar, te dá game over. Se não salvou, vai ter que voltar sei lá da onde. Eles ouvem que no esgoto da cidade podem achar com o cara sapatos capazes de passar pelo pântano. Então encontram quatro caras velhos, e estes pensam que são os verdadeiros Cavaleiros da Luz. Os salvando de monstros, eles encontram um outro cara velho, muito feio, que tinha os sapatos. Ele joga, só quer uma bomba. Os quatro velhos alertam e depois falam pra ele que eles que são os reais Cavaleiros da Luz, e falam pro cara confiar os sapatos a eles. A mansão era composta praticamente só por ouro, e no final, o Cavaleiro de Ouro Gol-dor protegia o cristal da terra. Gol-dor perde, só que Gol-dor quebra o cristal de raiva, e finalmente Gol-dor morre. Sem cristal, o time fica sem saber o que fazer, mas a princípio, eles apenas pegam a chave que prendia seu barco. Sobrevoando a megalópole de Saronia, eles acabam no meio do fogo cruzado entre uma guerra civil. O mais irônico é, eu nem sei até que ponto isso conta como uma guerra civil. O rei Gon só distribuiu dois tipos de armadura diferente e mandou soldados se matarem. Acho que o termo mais certo seria a partida de futebol. A nave foi completamente destruída, e os Cavaleiros não conseguiam ir até o rei. A cidade era enorme, tão grande que era dividida em quatro setores. Em um deles, encontraram um jovem sendo bulinado por três clones de Moicano, o que fez Arke se sensibilizar ao lembrar dele mesmo. O nome dele é Alos, o príncipe desse faiz, que vira nosso novo suporte, e certamente ficará por muito tempo em muitas batalhas juntos da gente. Com o príncipe, é possível entrar no castelo pra fazer uma conferência, mas apenas no dia seguinte. Eles dormem, mas antes disso, Arke e Alos têm uma breve conversa de que o rei mudou, mas ele ainda deve amar seu filho. Ama tanto que veio de mansinho empunhando uma faca de madrugada pra acabar com seu filho. Só que, num momento crucial, ele congela. Ao invés de matar, ele se mata. Descobrimos que ele estava preso num feitiço pelo seu companheiro, Gilgamesh. Era pra ser uma versão pirata do Gilgamesh? O rei quebrou o feitiço com sua morte, e os cinco jovens ficaram revoltados, dando conta do conselheiro, que adquiriu a forma de uma garuda, apenas pra podermos dizer que Alos participou de uma luta antes de sair do time. E viraram o novo rei agora. Os engenheiros de Saronia lhe dão uma nova nave, a Nautilus, mas não deixe o nome enganar, ela não tem nenhuma função marítima. Porém, ela é uma nave que é muito mais rápida e muito mais fácil de pousar. Assim foi a mansão de Doga, aquele que tanto procuravam. Ele vive cercado de Moogos e revela que aquele que trouxe escuridão para o mundo, Shand, é um dos três aprendizes do grande mago Noah. Os outros eram o Ney e o próprio Doga. Cada discípulo ganhou um dom do mestre. Doga ganhou um vasto conhecimento mágico. O Ney, um enorme conhecimento do mundo dos sonhos. E Shand, a mortalidade. E Bruce ficou revoltado com o medo do conceito da morte e lançou a escuridão sobre o mundo. Particularmente, se o meu mestre fizesse uma sacanagem dessa, eu faria a mesma coisa que porcaria de presente a mortalidade. Shand quis ter sua vida eterna de volta parando o tempo. Me deu certo. Ele sugou os poderes dos cristais de terra e água, criando um desequilíbrio que inundou o mundo com escuridão. O continente voador foi um acidente. Ao drenar os cristais, parte do mundo foi ajetada e depois estabilizada com a torre que Dash e o pai construíram. Shand não se importou inicialmente, já que o tempo parou e era tudo que ele almejava, mas foi um erro. Depois de um tempo, ele percebeu que pessoas do continente voador poderiam descer da superfície e tentar restaurar o fluxo do tempo. Depois que ele pensou nisso, começou a enviar seus servos para criar caos no continente de cima. Mas já era tarde, os guerreiros da luz já tinham renascido e colocaram tempo de volta para correr. Coisa que certamente enfureceu Shand. porém o mundo ainda se encontra em desequilíbrio. Eles falam para Doga que o cristal da terra foi destruído, mas descobrem que aquele era um falso, GOLDOR, mas era estúpido demais para saber que os guerreiros da luz não se interessariam pelo dele. Doga vira um novo suporte e pede para ser escoltado até a caverna dos círculos, que fica no seu quintal com o Mini. Então usou seu poder para dar uma habilidade nova à sua nave, a de debaixo d'água. E só precisou de um sábio ancião para o nome Nautilus fazer sentido. Com o submarino, eles seguem as orientações de Doga de ir ao Templo do Tempo e encontrar Link, o herói do tempo. Quem dera. Era para pegar um alaúde capaz de acordar o Ney do Mundo dos Sonhos. Se pelo menos fosse uma alcarena, seria uma referência engraçada. Isso é feito sem maiores complicações. O Ney é acordado em sua caverna e é bem energética para a idade. Ela fala que pode conseguir uma nave capaz de voar por altas montanhas. Só era preciso ir numa ruína dos Ancients a Norte. Ela dá as presas de fogo. Juntando com as de água, agora são duas. Faltando apenas mais duas para conseguir passar pelas estátuas criadas por Shand para proteger sua fortaleza. Que se estiver explorando o mundo sem saber e passar por elas, boom, game over. O Ney libera o caminho com seus poderes, destruindo qualquer material usando pedras de sonhos. Esse é o perfeito caso de... só funciona, acredita? No final, estava o poder que precisavam, uma aeronave anciã novinha, Invincible. O Ney explica as funções da nave e fala para ele na caverna das sombras. Ela sai do time e fala para voltarem à mansão de Dog depois de terminarem. A tal caverna das sombras era cheia de passagens secretas e no final estavam as presas da terra, guardadas por um demônio genérico que nem se apresenta. Voltando à mansão, o Ney os leva ao início de uma nova dungeon, não sei porque não teletransporta direto para o final, mas ok. No fim, estavam Dog e o Ney. Eles falam que vão restaurar a chave de Eureka, algo ainda a ser explicado. Mas para isso, precisam usar toda a sua energia, então te atacam, só que infelizmente viram alguns demônios aleatórios e te atacam de cada vez, o que completamente tira o clímax. E falam para derrotar Shand na Crystal Tower, sendo guardado pelas quatro estátuas. Dog se despede, falando que enxerga a luz vindo dos quatro. A luz da coragem, a luz da gentileza, a luz da afeição e a luz da determinação. Então removem cada uma das estátuas com cada uma das prisas coletadas. E assim, acham o Cristal da Terra, dessa vez o verdadeiro, guardado por um titã servo de Shand. Os novos trabalhos de ganho são upgrades de trabalhos antigos, o que é bom, sem graça, mas é bom. Primeiro vem os muros e depois a torre de cristal. Eureka estava no início dela, mas acredite ou não, isso é uma side quest. Dog e o Ney sacrificaram seus corpos por uma side quest. Esse é o local onde os ancients selaram suas armas mais poderosas e as melhores entre elas eram guardadas por demônios. Existe mais opcional a ser feito. Uma mecânica estranha no jogo é a Mognet, onde moogos aparecem em todas as cidades e podem ser usados para enviar cartas a amigos pelo mundo. Pelo que vi, na versão de DS era preciso antes enviar mensagem para sete amigos, boa sorte fazendo isso atualmente. Eu não testei se tinha como fazer sem, apenas usei cheats para pular essa etapa. Mandando mensagens para Topapa, o ancião da vila de Ur, ele fala como as crianças que bulinavam o Ark começaram a brincar cada vez mais longe da vila. Até um dia mandou uma carta pedindo ajuda porque elas sumiram. Dá pra ir na caverna do cristal e salvá-la de bombas. Eles agradecem por isso, especialmente a Ark porque achavam que era só um covarde fracote. Os bullies acham fragmentos de cristal e dão de presente que continha a classe secreta, Onion Knight, o poderosíssimo Cavaleiro Cebola. Mandando cartas à Princesa Sarah, ela fala como sente falta de ringos como tudo voltou ao normal e que queria se aventurar com ele. Até um dia, decidi pedir ajuda pra consertar um pingente. E pra ter avances nisso, era preciso mandar as cartas pra Taka, o pai de criação de Héfia, que quer que ela volte e fala como tá atolada de trabalho e tá ficando velha demais pra isso. Também fala que existe uma ferreira lendária viajando pelo mundo e um material lendário, Oricálcum. Taka não era capaz de consertar o pingente, apenas encontrando a ferreira lendária isso podia acontecer, que conserta ali mesmo sem material nem nada. Ingos fala como tem pouco dinheiro pra oferecer como recompensa, apesar de eu ter feito isso late game com mais de 100 mil na conta. Ela não pede nada em troca, apenas fala que gostaria que se eles achassem Oricálcum, que dessem pra ela. Que pode ser obtido mandando cartas pra Sid, que conta de como o conheceu e comece o relacionamento com sua mulher, até do nada, aleatoriamente, aparecer um monstro no seu porão. Ao ser derrotado, ele deixa cair Oricálcum. Encontrando a ferreira lendária novamente, ela aceita o metal e com ele faz a última weapon, a tradicional arma de Final Fantasy. As cartas continuam com os quatro velhos que só falam besteiras de heroísmo e de que uma vez tentaram se aventurar no mar, mas viram uma sombra enorme embaixo do navio. E por último, o Rei Alos, que fala com o Arque das responsabilidades de assumir o reino e pergunta se o Nautilus está sendo útil. Melhor nem mencionar que achemos uma nave melhor, né? A última carta é de uma lenda, que uma vez uma estrela caiu no mar e as ondas engoliram parte do mundo. Além de Eureka e da Mognete, também é possível explorar um navio encalhado na Ilha Triângulo, achar entre as montanhas a Vila dos Cavaleiros Negros e explorar a caverna deles, explorar três dungeons escondidas pelo mundo onde é possível obter os últimos três summons, Odin, nas catacumbas de Saronia, Leviathan, em um lago entre as montanhas no continente voador e Barramute no lar dele. Último objetivo opcional é o mais complicado, porque é preciso ter feita toda a Mognete, toda a Eureka, ter em torno de 80% dos baús do jogo abertos e vencer os três summons. Com o Nautilus, é possível sobrevoar a mancha negra no mar citada pelos velhos. Isso leva a um único altar, onde está Iron Giant, o super boss mais forte que está escondido aqui. Acabando com as sidequests, eles vão à Torre de Cristal, onde Shand vive. O time fica preso em um espelho por uma maldição, a maldição dos cinco irmes. A única forma de romper isso é encontrando cinco pessoas no mundo com corações puros. Doga vai buscar seus antigos suportes em forma espiritual. Talvez ele contasse como um coração se ainda tivesse um corpo. Ele recruta a princesa Sarah, Cid, Dash, onde é revelado que ele sobreviveu a um incidente na torre, o rei Alos e como Arya morreu, Doga ficou meio sem opção e pegou um membro aleatório dos quatro velhos que achavam ser Guerreiros da Luz. Se eles fossem um time de futebol, esse seria o goleiro porque tá aí só pra completar mesmo. Shand está no portal para o mundo das trevas, fazendo o mundo transbordar em escuridão. Ele chegou ao ponto de loucura graças ao presente idiota de Noah. Pensando tanto em sua mortalidade, ele apenas tenta parar o tempo e se tornar imortal de novo. A luta começa onde é claro que Shand está num nível muito acima de tudo que enfrentaram antes. Todos os demônios enviados por ele não se comparam ao poder que ele tinha. Mas com a força dos quatro Cavaleiros da Luz, o mal é derrotado. Existe uma nuvem de escuridão, ou Cloud of Darkness, que foi liberada sobre o mundo. Ela absorve o corpo de Shand e se manifesta em uma luta. Só que essa entidade era incompreensivelmente forte. Os quatro heróis se viram indefesos sem poder causar dano ou poder fazer qualquer coisa e foram mortos em pouco tempo, causando o fim. Dog e Unay, que já não possuíam corpos, agora sacrificam suas almas para ressuscitá-los, desaparecendo de vez. Os Cavaleiros da Luz ressuscitam, cada um deles com meia alma de velho no corpo, mas ressuscitam e entram no mundo das trevas, onde demônios inimagináveis habitam. Pouco depois, encontram os Cavaleiros das Trevas, a contraparte dos da Luz. Mas, ao contrário do que o nome sugere, eles também querem trazer o equilíbrio ao mundo. Eles interferiram milhares de anos atrás quanto a Luz predominava e a Cloud of Darkness tentou agir. Dessa vez, eles vão ajudar de novo porque as trevas predominam. A Cloud of Darkness manipulou Shand para causar o desequilíbrio que a permitiu influenciar o mundo com maldade. A nuvem é uma entidade que só quer trazer o mundo ao vazio. Ela também tentou destruir o continente voador causando terremoto que quase o derrubou no início da jornada. Ironicamente, isso que trouxe o lunete em contato com o cristal de vento. O importante é, a nuvem é um ser que vive além do tempo com o único propósito de levar o mundo ao nada. E a cada centenas ou milhares de anos, os Cavaleiros da Luz ou das Trevas precisam intervir e proteger o mundo dela. Os heróis precisam ver os quatro cristais das trevas, mas a Cloud of Darkness enviou seus quatro demônios mais fortes para os guardar. Eles são Harryman, o Dragão de Duas Cabeças, Cerberus e Echidna. Isso é uma Echidna? Foi mal, Knuckles. Por fim, eles se reencontram com a Cloud of Darkness, mas claramente ela era mais forte. Cubra os Cavaleiros das Trevas se sacrificarem para enfraquecer a entidade. E assim, vem o confronto final. Começa a luta pelo equilíbrio ou vazio. Lunete, Ark, Hethia e Ingos contra a Cloud of Darkness. Depois da mais longa e mais difícil luta de suas vidas, com o destino do mundo em suas mãos, os Cavaleiros da Luz triunfam. No fim, aprendemos que no início era tudo vazio, então veio a luz e as trevas. Com isso, todo o resto foi formado. Só que o mundo só pode existir com equilíbrio entre os dois. Um dia, ele será ameaçado novamente quando houver esse equilíbrio entre as trevas ou a luz. Mas há uma esperança que existe em cada ser vivo. de que dessa vez o equilíbrio será mantido. Os quatro se reúnem novamente com seus amigos. Cada um deles vai pra sua cidade. Os quatro velhos estranhos continuam sendo quatro velhos estranhos, mas um deles teve uma mínima participação em salvar o mundo. Alos volta a governar seu reino. Cid e Dash voltam pra suas mulheres. Hethia vai pra sua cidade continuar o treinamento pra ser uma ferreira. Lunete e Ark voltam pra Ur como heróis. E Sarah dá muito mole pra Ingos, então ele deve virar um rei no futuro. E com isso, todos viveram de boas pra sempre. É, Final Fantasy 3. Eu até curti mesmo estando muito longe de ser meu favorito. Ele tem esse grave problema de lutas demais que acaba sendo massivo com vários pontos longos, com dungeons longas e muitas batalhas sem maior desenvolvimento no enredo. Na reta final isso melhora, mas ainda assim ele não tem o melhor ritmo. Até o DS é extremamente lento. Dar personalidades foi algo muito legal que eu gostei e até queria ver mais conversas. O sistema de classes é realmente a melhor parte do jogo, o remake poderia ter botado algumas mais, feito algumas coisas extras, mas eu não posso reclamar demais. Só que esses pontos negativos são tristes porque é uma pena. A história melhor do que eu lembrava usava crédito. Tem muito uma questão de equilíbrio entre bem e mal e vários mistérios. Apesar da vilã final ter vindo do nada, mas isso é até comum pra série. Engraçado como a força por trás de todos esses eventos, o mago Noah é só citado. Dá a entender que ele faleceu antes dos eventos do jogo começarem, mas ele nunca aparece de nenhuma forma, nem flashback, nem nada. Bem, ficamos por aqui e acabaram os remakes, agora eu tenho que fazer um vídeo novo com Final Fantasy IV. Eventualmente isso vai rolar. Mas por agora, eu sou o Mateus e essa foi a história completa de Final Fantasy III. Até a próxima, valeu! Tchau!